Olá, bem-vindos ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos à nossa EBD. Hoje nós estaremos falando sobre oração e restauração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graça pela tua misericórdia. Te damos graça, Senhor, porque aqui estamos para aprender mais da tua palavra, meu Deus. Abençoe todos que estarão participando do estudo. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amados, a lição de hoje nos leva a compreender que precisamos lembrar de quem é Deus e do que Deus é capaz de fazer. Nos faz entender a necessidade da oração para as nossas vidas. O nosso estudo estará baseado em 2 Cronicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Estarei lendo nesse momento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 Esta promessa foi proferida aproximadamente 3 mil anos. Por ocasião da inauguração do templo, edificado por Salomão. Deus estava prometendo curar a terra, isto é, restaurar a nação. Para obtermos o melhor entendimento desta passagem, temos que entender o seu contexto. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que, enfim, conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Todo envolvimento do rei, mobilização do povo, teve um propósito, fazer a vontade de Deus. Depois da construção, dedicação e consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel, o Senhor apareceu ao rei, respondeu a sua oração. E se o meu povo, demonstração de grande amor de Deus para conosco, Mesmo esse povo, muitas vezes encontrando-se rebelde, o Senhor Deus classifica-os como povo dele. O amor de Deus é imensurável, não pode ser medido. O amor de Deus excede todas as coisas. E a cada momento, minuto, segundo, o Senhor Deus nos mostra o seu amor. Através dos livramentos constantes em nossas vidas. Livramentos estes que muitas vezes vimos. E livramentos que Deus não nos permite ver. Deus deu várias vitórias a Israel, através do rei Davi. Primeira crônica, capítulo 18, de 1 a 7. Deus demonstra o seu amor para com o povo. Após o reinado de Davi, Deus levantou a Salomão, seu filho, para reinar sobre Israel. Em 1ª crônica, capítulo 29, 1, a primeira coisa que Salomão fez, quando assumiu o trono que era de Davi, foi oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus. A segunda coisa foi pedir sabedoria a Deus para reinar sobre o povo. E a terceira coisa foi edificar um templo, a casa do Senhor, para oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. Vejam, amados, Salomão edifica o templo de Deus com o que há de melhor. Podemos constatar, lá em 2ª Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que diz que o templo foi construído com ouro, prata e bronze. Amados, quando fazemos algo para Deus, temos que fazer o melhor. Buscamos o melhor para as coisas que fazemos no nosso dia a dia, como comprar uma roupa, arrumar a casa com os melhores imóveis, comer no melhor restaurante. O mesmo deve ocorrer no momento que nós estamos ofertando a Deus. Sempre ofertarmos o que é de melhor para Deus, darmos o melhor para Deus. Pois Deus sempre nos dá infinitamente mais. Que se chama pelo meu nome. O Senhor Deus ouve as petições quando chamamos pelo seu nome. Porque sabemos que no nome de Deus há poder. E não existe outro nome que podemos chamar. Porém, as bênçãos, a bênção é condicional. Nós lemos anteriormente que Deus responde, mas nós temos o que? Que nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se desviar o que? Dos maus caminhos. Estamos condicionados a esses quatro itens. Se humilhar. A palavra humilhar significa tornar-se humilde. E uma pessoa humilde, nela há gratidão, reconhecimento pelo que Deus faz. O Senhor Deus nos deu o maior exemplo de humildade. João 1,14a Ou seja, o Senhor Deus se desviu da sua glória e veio habitar entre nós. Humilhou-se a si mesmo, nos dando o exemplo. Orar. Orar é pedir ajuda. Só ora aquele que sabe que depende de Deus. Precisamos aprender a orar por todas as coisas. Filipenses 4,6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não existe nenhuma dimensão da nossa existência que deve ficar de fora da nossa vida de oração. A oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Eu não preciso orar quando preciso de algo. Eu preciso orar porque preciso de Deus. Minha oração não pode ser hoje e amanhã, não. A minha oração tem que ser contínua, intensa e firme. O que move nossa vida precisa ser oração. O que você precisa ter é uma vida de oração. Todos os dias. Nós aprendemos ter momentos de oração, mas não aprendemos ter uma vida de oração. Mais importante do que qualquer alimento é oração. A Bíblia diz que Daniel, um jovem, três vezes ao dia, dobrava seu joelho diante de Deus. Podemos ver lá em Daniel 6,10 Dizendo que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Vocês percebam que ele tinha, Daniel tinha um lugar próprio de oração. Ele tinha um lugar reservado para orar. Daniel, ele não estava fazendo, não estava orando, porque ele precisava naquele momento de orar. Aconteceu algo que ele precisava orar naquele momento, naquele dia, mas era algo que ele fazia sempre. Deus manda um anjo para falar com Daniel, vindo em resposta ao seu clamor. Quando nós clamamos a Deus, ele nos manda a resposta, ele nos dá a resposta. Lá em Daniel 6,10 nós podemos ver E o anjo prosseguiu me exortando Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor Louvado seja Deus Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, ele vem de encontro, ele vem nos dando a resposta, ele vem de encontro ao nosso clamor Se eu não tenho vida de oração, eu não tenho vida com Deus Se eu não tenho vida de oração, eu não conheço a Deus É necessário orar sempre O apóstolo Paulo diz, orar sem cessar Buscar a minha face significa um apelo para a nossa capacidade de recordação Quantas pessoas têm se esquecido de Deus e retornado a andar em maus caminhos? A busca a Deus nos faz se recordar a cada dia as maravilhas que têm operado em nossas vidas E nos afastando dos maus caminhos Devemos buscar a presença de Deus E não o que Deus pode nos dar Quando fala buscar minha face Fala de uma busca com amor Com intensidade Com verdade Com sinceridade Só esta palavra pode nos ativar verdadeiramente Nos atrair novamente para Deus Em Efésios 5,18 O apóstolo Paulo diz E não nos embriagueis com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos de que? Do Espírito Se encher do Espírito É buscar a face de Deus É estar mais interessado em Deus No que Deus pode te dar É se encher da graça e do poder do Espírito Buscar a face de Deus É desejar ouvir sua voz E sentir sua presença de maneira genuína De maneira verdadeira Que possamos ter sentimento de mais De mais e de mais Da presença de Deus Em Jeremias 29,13 Diz E me buscarei e me achareis Quando me buscares de que? De todo o coração É isso que Deus quer Não encontramos a Deus Quando buscamos a Ele Com a metade do nosso coração Nosso coração não pode estar dividido Entre Deus e o mundo E a riqueza Entre Deus e outras coisas da vida Mas só conseguimos encontrar a Deus Quando nós o buscamos Com 100% do nosso coração O Senhor diz Vocês vão me achar Mas se me buscarem De todo o coração Aonde está seu coração Amado nesse momento Encha seu coração Da presença de Deus Se converter Dos maus caminhos Significa mudar De direção Mudar de destino Novas atitudes Ser um novo homem Lançar fora Tudo que abomina a Deus O Senhor Deus O Senhor Deus conhece Os que desviam Dos caminhos Tortuosos Veja o exemplo De Jó Jó 1.8 Disse o Senhor A Satanás Notaste Porventura O meu servo Jó Que ninguém há Na terra Semelhante a ele Homem íntegro E reto Que teme a Deus E se desvia Do mal Jó foi um homem Vitorioso em Deus E tinha o nome Comentado no céu Por se desviar Dos maus caminhos Aqui na terra Nós também podemos Desfrutar Das mesmas bênçãos Que Jó desfrutou Se procurarmos Seguir Este exemplo De Jó Na presença De Deus Deus É um Deus Que quer Concerto De nossas vidas Seguir a Cristo É estar Disposto A renunciar Ser um novo Homem Uma nova Criatura Problemas Irmãos Existem Nas nossas vidas Mas a presença De Deus Nunca nos faltará Então Ouvireis Dos céus Deus ouve Quando falamos Com ele Ouvir Significa o que? Escutar Ou estar atento Para ouvir Prestar atenção Para ouvir Alguma coisa João 9,31 Sabemos que Deus Não ouve A pecadores Mas se alguém For Temente a Deus E fizer a sua vontade A esse ele ouve A melhor coisa Que existe É podermos Abrir O coração Para alguém E falar O que estamos sentindo Sejam alegrias Sejam tristezas E é isso Que Deus Quer Que em qualquer Momento Da nossas vidas Possamos abrir Nosso coração Compartilhar Com Deus Os nossos Momentos De aflição Os nossos Momentos De alegria Deus quer Que tenhamos Um coração Grato A ele Perdoarei Os seus Pecados Possuímos Uma natureza Pecaminosa E o único Que pode Perdoar E nos livrar Dos nossos Pecados É Jesus Cristo O desejo De Deus É para Que todos Sejam salvos E perdoados De seus pecados Em Romanos 3,23 Diz Todos os pecados E destituídos Estão Da glória De Deus Romanos 8,1 Portanto Agora Nenhuma Condenação Há Para os Que estão Em Cristo Jesus E sararei A sua Terra Sarar Significa Curar Restituir A saúde De quem Estava Doente Física Espiritualmente O Senhor Deus Nunca Nos deixará A nossa Própria Sorte Se procurarmos Sempre Buscar A Ele E termos Uma vida De renúncia E colocarmos A nossa fé Em prática Sempre Hebreus 11,1 Ora A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se vê Irmãos Precisamos De fé Precisamos Precisamos Fundamentar O nosso Comprometimento Na palavra De Deus Nos caminhos De Deus Nos desviar Respedir a Deus Restauração Das nossas vidas Amados O que Deus Quer E que sejamos Estejamos Com Ele De coração De coração Limpo De coração Totalmente Dedicado Ao Senhor Nós podemos Concluir Que Deus Não tem prazer Em ver Seu povo Sofrendo As consequências Do pecado Por isso O convida A experimentar Uma vida De restauração Espiritual Física E emocional Deus Não despreza O pecador Pelo contrário Deseja Que o pecador Se arrependa E se afaste Do mau caminho Deus Não se Contenta Enquanto Seu povo Anda No caminho Da desobediência Que conduz A destruição Por isso Apresenta Um plano Maravilhoso O plano Da salvação Irmãos Estejamos Atento O que Deus Tem Para falar Ao nosso Coração Enfim Quais os Resultados De aceitar A proposta De Deus Quais os Resultados Quando o Povo De Deus Se humilha Deus O exalta Quando Deus O povo De Deus Ora Com fé Nas Promessas Bíblicas Deus Ouve Do céu O seu Clamor Quando O povo De Deus O busca Intensamente Deus Perdoa Seus Pecados Quando O povo De Deus Abandona O caminho Do pecado Deus Cura As Maselas Da alma A oração Não pode ser De momento Circunstâncias Mas tem que ser Em todo O tempo A oração Tem que ser Aquilo Que emana O nosso coração Por um desejo Sincero Da presença De Deus A falta De oração Tem levado Muito Servo Do Senhor A fraqueza Onde as Coisas Do mundo Atrás Seus Corações As vezes Queremos Orar Querendo Que Deus Aja Na nossa Vida De imediato Que Deus Dê a resposta Que queremos Amados Deus Não é Servo Deus É Senhor Conta-se A história De um Grande pregador Chamado Hudson Taylor Que diz Que o sol Não nascia Sem antes Que esse homem Estivesse De joelho Diante de Deus Todos Os dias O sol Antes de Nascer Ele já Estava Na presença De Deus É isso Que Deus Quer De nós Que Deus Nos abençoe E nos Faça Compreendedores Da necessidade De restauração Das nossas Vidas E da oração Constante Chegamos Ao final De mais Um estudo Da EBD Agradeço A cada um Que participou Desse momento E até O próximo Estudo Se assim Deus Permitir De mais A cada um De mais De mais De mais De mais De mais De mais Obrigado.